Você já deve estar ciente de que não basta ir à igreja apenas alguns dias da semana. Saiba que mais importante do que você se relacionar com outras pessoas, do que se envolver na obra de Deus, Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Porque tudo começa daí, não tem como você trabalhar na obra de Deus se você não tem uma vida com Ele. Não pense que o período de intimidade com Deus é algo, um treinamento que depois acaba e agora você vive só servindo. É importante ter um equilíbrio dessas coisas, mas hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre essa intimidade pessoal, individual com Deus. Como que esse negócio de devocional começou para mim? Bom, basicamente, antes o meu pai sempre me cobrava para estar lendo a Bíblia. Então às vezes eu passava no meu dia fazendo alguma coisa, aí ele chegava para mim. Lucas, já leu a Bíblia hoje? Só que assim, eu leia muito porque eu tinha que ler, porque era uma coisa que meu pai me cobrava, algo mais por obrigação. Assim como também eu já comentei em um vídeo há algum tempo atrás, a questão de ir para a igreja. No começo era algo obrigado, porque meus pais me levavam, porque meus pais queriam que eu fosse. Então boa parte da Bíblia eu não li, eu só passei o olho em cima, nem prestava atenção direito. Minhas devocionais, elas tinham cerca de uns 20 minutos. Eu fazia todo dia, mas era coisa muito rápida. Era realmente só para dizer o que eu fiz, não me acrescentava em nada, basicamente. Em 2019, por exemplo, eu amava ir andar de skate, eu andava de skate todo dia, eu ficava o dia inteiro andando skate na rua com meus amigos. E aí eu chegava lá na oração, pedindo para Deus abençoar o meu rolê, para que desse tudo certo, não sei o que, que eu me machucasse. Minha oração era basicamente para o skate, para o rolê de skate. Aí eu li a Bíblia só para dizer que eu li e pronto, vamos. Para vocês terem uma noção, eu comecei a ler um título da Bíblia por dia, porque era mais curtinho do que um capítulo, em muitos casos. No capítulo você vai lá e tem alguns títulos nele, né? Tipo aqui, ó, do capítulo 5, ele tem esse título, mas depois tem outro, mais um, e aí vai para o capítulo 6. Então eu li a título, só que tem alguns casos que o capítulo muda e o título não. Daí eu não lembro se eu mudava a regra, enfim, eu fazia o máximo possível para ler pouco. Ler, ler. E aí tudo foi uma evolução. Eu lembro que chegou uma parte do tempo que eu comecei a prestar mais atenção, e foi quando eu comecei a fazer marcações na Bíblia, sabe? Pegar a caneta lá e grifar. Não tinha nenhum estudo aprofundado, coisa do tipo, mas pelo menos eu me atentava ao que eu lia e achava interessante lá e marcava. Mas a gente precisa entender que não pode ser algo brigado, porque senão fica chato, e a devocional não é para ser uma coisa chata. A devocional não é para ser algo do tipo... Ah, é, agora eu tenho que fazer uma devocional. Aí quando você termina, você fala... Uff, finalmente agradeço o negócio. É para ser um momento prazeroso, é para ser um momento agradável, de você falar com Deus, de você desabafar com Ele. Não é para ser assim... Nossa, eu tenho que ler cinco capítulos por dia, tenho que orar por pelo menos meia hora. Eu acho que um problema que algumas pessoas têm é de se comparar com outras pessoas que estão em níveis diferentes, sabe? Tem realidades diferentes. Porque fulano faz devocional de três horas, então eu tenho que fazer também. Como que Ele começou a devocional? Como que é a vida dEle? Como que Ele foi criado? Algo que eu apliquei recentemente na minha vida é essa questão de hábito. Primeiro, nós precisamos nos acostumar com algo, mesmo que aquilo seja pequeno. Porque quando aquilo se tornar um hábito, a gente consegue mudar, agora eu preciso criar um hábito de progredir um pouquinho mais. E aí vai indo aos poucos até que aquilo se torne natural de novo, e assim a gente vai caminhando. É tudo aos poucos, sabe? Então entenda uma coisa, a oração, por exemplo. A oração, ela não precisa ser demorada. Ela precisa simplesmente ser sincera. Isso porque orar é falar com Deus. Então assim, quando você está afastado, seja porque você começou a ser recém-convertido, ou porque você ficou um tempo distante de Deus, e você vai recomeçar esse relacionamento, às vezes você não vai ter muito assunto mesmo. Eu já me vi, assim, orando e não tinha muito o que falar. Agora, quando você já tem intimidade com a pessoa, é isso, vocês conversam sobre um monte de coisa, e aí vai. Isso é normal, com o tempo você vai gerando assunto. Isso que é importante você saber, mais do que você falar um monte de coisa, várias coisas, de recitar orações, eu conhecia gente que falava pra mim, não, eu estou orando o Pai Nosso todos os dias, e eu ficava tipo, ela acha que essa oração tem algum poder de abençoar a vida dela, se ela falar isso todos os dias, ainda que ela não seja nem prestando atenção no que ela está falando. E a ideia não é essa, a ideia é você simplesmente conversar com Deus, você agradecer, pedir por aquilo que você quiser, mas também conversar sobre outras coisas. Não precisa ser só um momento, eu preciso me ajoelhar e orar, Senhor, pode estar fazendo o que você quiser, e estar conversando com Ele, às vezes de vez em quando, ah Deus, eu lembrei disso aqui, você fala tal, tal, tal. Isso que é o gostoso da oração, sabe? Você ter esses momentos mais concentrados no que você está fazendo, no seu momento devocional, mas também conversar com Ele durante o seu dia, sabe? É assim que você adquire uma intimidade com Deus e fica muito mais prazeroso falar com Ele. E você vai conhecer esse Deus, como Ele se importa com a sua vida, como Ele está cuidando de você, mano, sensacional. Mas e a Bíblia? Por que eu preciso ler a Bíblia? Tem alguns termos, palavras que a gente usa que a gente está muito habituado a ouvir, mas quando você presta atenção pra você entender o significado dessa palavra, dessa frase, logo for, aí as coisas mudam, meus irmãos. Quando eu realmente entendi que a Bíblia é a palavra de Deus, sabe? A palavra, Deus disse, são palavras inspiradas por Deus naquele livro. Coisas que Deus falou, você está entendendo? Quantas vezes que eu já não ficava assim, Deus, eu não sei qual que é a sua vontade, eu estou na dúvida, não sei o quê. E aí Ele chega pra mim e fala, você já leu a Bíblia toda por acaso? Porque, assim, é minha palavra, sabe? E isso mudou, assim, a minha visão de começar a me atentar ainda mais quando eu leio a Bíblia, de começar a analisar, peraí, se isso aqui é a palavra de Deus, a vontade dEle estar nisso aqui, eu preciso ler mais, eu preciso pesquisar, estudar aquilo que eu não entendi direito, alguma coisa que estiver meio confuso, eu preciso prestar um pouquinho mais atenção nisso aqui. Às vezes a sua resposta está clara aqui, está clara, e você não lê, você não estuda, você não se alimenta diariamente nisso aqui. Tem muita coisa pra gente saber, muita... Olha isso aqui, olha o tanto de informação que tem nesse livro. Por que que, às vezes, é bom a gente ler textos que nós já lemos? Pra relembrar, porque realmente é muita coisa pra gente guardar. Josué 1.8 Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Mas enfim, mais especificamente, então como que funciona a minha devocional atualmente? Eu começo geralmente com louvor, eu pego meu violão e eu escolho uma, duas músicas, não muito, sabe? A ideia não é ficar tocando e me distraindo, porque eu me distraio muito fácil com violão, guitarra, essas paradas. A ideia é treinar mesmo essa questão de louvar a Deus, porque eu acho uma coisa muito difícil você se concentrar na música e no louvor ao mesmo tempo, sabe? Na adoração. Então é algo que eu faço no começo, né? Se depois da mensagem tiver alguma música que eu lembrar, eu vou e toco no final, mas isso é mais raro de acontecer. E geralmente eu começo adorando, porque independente das circunstâncias, né? Nós sempre temos motivo para louvar o nome de Deus, para agradecer, e é isso que nós faremos por toda a eternidade, né? Mas eu tento não priorizar o meu momento nisso. Eu priorizo o meu momento realmente na Bíblia, na palavra de Deus. Antes de começar a ler, eu oro pedindo para Deus não me deixar interpretar de maneira errada, né? Mas assim, para me dar sabedoria e entender aquilo que Ele quer falar comigo. Enfim, como que eu leio? Hoje é dia 1 de janeiro de 2023, né? Eu postei esse vídeo um pouco depois aí. E eu e a Sofia estamos com o propósito de ler a Bíblia em um ano. Então nós estamos... Ela pegou lá uma ordem cronológica, né? Imprimiu. E a gente está seguindo certinho, né? Os capítulos que temos que ler por dia. Mas eu me acostumei a não apenas ler a Bíblia agora. Eu gosto muito, assim, de me aprofundar, de anotar mesmo, de como eu já fazia marcar e tudo mais. Mas tem muitas coisas que eu leio, que eu não compreendo, ou muitas coisas que eu acho interessante e eu quero me aprofundar. Então eu pesquiso. Tem um site que eu acho muito bom, eu vou até deixar na descrição. Chama Apologeta. Ele é um site de comentários, né? Quando você entra nele, vai ter aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então eu entrei aqui, por exemplo, em Gênesis. Aí vai ter todos os capítulos aqui para você escolher. Você clica e ele vai te direcionar para todos os versículos, ok? Quando você entra e clica na setinha aqui do lado, ele aparece um comentário, né? Ou mais, talvez, comentários, assim, sobre os textos. E aí isso também ajuda muito, né? Porque quando eu não entendo, assim, mesmo comparando versões diferentes da Bíblia, eu não consigo entender o versículo. Eu vou lá e vejo comentário de alguém, fica bem mais claro. Também faço pesquisas, vídeos no YouTube, né? Que eu gosto bastante de assistir. Enfim, eu tento me aprofundar até entender melhor. Às vezes eu até saio, comento, pergunto para o meu avô ou para o meu pai. Por aí, vai. Eu só tenho, assim, uma mania de querer entender o versículo, sabe? Eu quero... Às vezes eu faço o devocional em um versículo só, porque eu leio e falo, não entendi. E aí eu busco. Eu fico fazer a minha devocional se baseia em entender aquele texto. E é muito legal quando a gente consegue entender, cara. É muito satisfatório isso. E aí eu tenho também para complementar um docs. E é aqui onde eu vou fazendo anotações dos textos que eu vou lendo. Então, não são bem comentários, porque eu não comento de todos os versículos. Mas aqueles que eu achei interessante, eu comento aqui. Quando eu finalizo a minha leitura, o meu estudo da Bíblia, aí eu faço uma oração. E basicamente é isso a minha devocional. Quando eu não tenho muito tempo, eu procuro, pelo menos, ler alguma coisa na Bíblia. Sabe? Às vezes eu nem faço um louvor, porque como eu disse, o foco é eu ler a Palavra de Deus. O importante é você conseguir buscar a Deus naquele dia. Se for eficiente, cara, sensacional. Que nem eu disse antes, eu passava 20 minutos ali, fazendo minha devocional, que era muito pouco, mas, tipo, eu não absorvia nada. Em 20 minutos, quanto que você não consegue ler da Bíblia, né? Quanto que você não consegue orar. Então, a princípio, não se preocupe com o tempo. Se preocupe com a qualidade. Conforme você aumenta, você quer aumentar a qualidade, você vai precisar de um pouco mais de tempo, tá? Mas o importante é você conseguir manter uma constância de todos os dias fazer a sua devocional. Não é pegar um dia e fazer uma devocional de 5 horas, se você quiser, beleza. Mas lembre-se que no dia seguinte você vai ter que fazer de novo. Ah, tem um detalhe importante, tá? Eu falei que eu uso o site e tudo mais, mas é tudo no computador. Porque no computador eu sei que eu não vou acessar Instagram, eu sei que eu não vou acessar WhatsApp. O celular, eu procuro deixar ele fora do quarto, assim, sabe? De preferência, bem longe de mim. Porque a ideia nesse momento é que nada venha te distrair, nada venha tirar a sua atenção. Pra começar, meu celular vive no módulo silencioso. Mas quando eu faço minha devocional, além de deixar ele fora do meu quarto, eu coloco ele no modo avião. Economizo a bateria dele, né? Outra coisa muito boa é você ativar o modo não perturbe. Porque aí você não vai receber notificação caso você precise utilizar o seu celular durante a sua devocional. Por exemplo, se você não tem uma bíblia física, você vai usar a bíblia no celular. É até interessante o celular, você consegue marcar, fazer os seus grifos ali. E também o aplicativo que eu uso, por exemplo, ele tem muitas traduções de bíblia, inclusive gringas e tudo mais. Mesmo assim, eu recomendo que você invista numa bíblia, peça de presente pra alguém, sei lá. Obrigado porque você chegou aqui, tá? Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like pra me ajudar aí. E também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Vamos espalhar a mensagem do evangelho, gente. O mundo precisa de Jesus. Fica à vontade pra se inscrever no canal se você for novo, tá? Ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Se você quiser me seguir no Instagram também, fica à vontade, tá aparecendo aqui na tela. Ou também tem um link na descrição, só clicar lá. E é isso. Fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri